Os investimentos do Poder Executivo do município de Canarana não param de crescer em nosso município. Como vocês podem ver, na manhã desta segunda-feira foi feita a entrega de um micro-ônibus que estará a serviço da PAI do município de Canarana. Na ocasião, o prefeito Fábio Faria, bem como vereadores e demais autoridades, juntamente com o vice-prefeito, estiveram conversando com a reportagem da TV Nova e também falando sobre a entrega desses veículos para a Secretaria de Educação. Então, entregado, nós ganhamos o ônibus do governo Mauro Mendes, do governador Mauro Mendes, do deputado Carlos Bezerra, indicação do deputado Nininho também, e ele dedicou o ônibus para Canarana e no município destina o ônibus para a PAI para atender vocês lá. Verusca, vamos aqui, pega todo mundo a chave aí. Não, pega aqui, pega. Aí, a PAI agradece! Obrigada, obrigada também pela sua indicação. Obrigada mesmo. Prefeito, momento marcante aqui, a administração repassando aí para essa importante entidade que é a PAI, este ônibus novo, né, que o senhor, através aí dos vereadores e também dos secretários, foi buscar para servir a nossa comunidade. Olha, é um trabalho que está sendo feito em conjunto, né, a Prefeitura, eu como prefeito, o Vils como vice fazendo a parte dele também, e a Câmara de Vereadores que tem nos apoiado e nos ajudado muito atrás de recursos para o município de Canarana, que hoje nós estamos aí destinando esse ônibus, que foi uma emenda do deputado Carlos Bezerra, né, com indicação também do deputado Nininho, e a gente destinou para a PAI, né, um ônibus que atende as necessidades dessa entidade tão importante aqui para o nosso município, e como também a pacarregadeira, que nós estávamos lá até recebendo uma patroa de indicação do deputado, do deputado Eugênio, né, e aí estavam os vereadores comigo lá e o pessoal falou, ó, tem pacarregadeira aí, e nós precisando, a gente foi junto lá com os vereadores, fomos lá no vice-governador, no Otaviano Piveta, e é onde ele, junto com o governador Mauro Mendes, destinou mais essa máquina aqui para o município de Canarana, que vem atender as nossas necessidades e a necessidade também de toda a cidade, né, tanto da cidade como também das estradas do interior. Prefeito, juntando o espírito de luta que o senhor tem com essa administração e também aproveitando os momentos de oportunidade, como o senhor disse. Com certeza, e essa união é que faz a grande diferença, né, porque eu sozinho não conseguiria, às vezes, enxergar algumas situações, como o Vils, quando vai para Cuiabá, corre atrás de uma coisa, os vereadores, cada um vai correndo atrás da sua área, que é mais afim, né, e a gente também correndo atrás dos projetos aqui para o município, e essa junção de força é que faz realmente uma grande diferença. A Verusca aqui também, representando a APAI, recebeu essa chave, de fato chega numa boa hora para atender as demandas aí também da entidade. Sim, a APAI hoje, ela conta com mais de 120 alunos, né, e cada vez vai crescendo mais, a galera está chegando, está se inscrevendo, está fazendo parte do quadro, tem várias, que nem agora, a gente estava nas Olimpíadas da APAI, aí a gente precisa levar os meninos para treinar, então, são muitos alunos, então a APAI, ela precisa desse ônibus para poder movimentar esses alunos, levar nos horários das programações que eles têm, né. E a gente queria aqui agradecer ao poder público, a gente queria agradecer ao nosso prefeito, nossa Câmara de Vereadores, que sempre está conosco, nos ajudando, né, a fazer essa entidade prestar o serviço que precisa ser feito para os nossos alunos da APAI, tá? Muito obrigada, muito obrigada a todo mundo. Investimentos na área da educação, na área do esporte também, prefeito, e agora futuramente, obviamente, o senhor, representando o município de Canarana, vai estar trazendo mais investimentos e inovações. A gente pode citar alguns dos próximos passos agora da sua administração? Olha, nós devemos agora estar o recapeamento das ruas da cidade, agora nos próximos dias já deve iniciar, já dei a ordem de serviço, inclusive, a gente só está aguardando a empresa se instalar, nós temos uma ampliação do hospital que a empresa ficou de se apresentar amanhã, já para começar as obras da ampliação do nosso hospital. O aeroporto, a pavimentação, a sinalização e a iluminação, nos próximos dias, durante essa semana, devo assinar em Cuiabá, a gente já assinou a destinação com o governador Mauro Mendes, lá em Água Boa, ele destinando realmente o recurso para o aeroporto, mas nós estamos na fase final da aprovação do projeto. Então, aprovando o projeto, já libera para a licitação que a gente quer ainda resolver, isso ainda esse ano. E nós temos essa recuperação, nós temos uma iluminação também, que já foi dada a ordem de serviço, que vai ali do João Manuel até Caramuru, então a gente vai ter a iluminação dessa área, que dá acesso à área industrial. Nós temos aí o novo setor industrial sendo implantado, deve ir para a Câmara agora, na próxima sessão, já o novo projeto da nova área industrial. E temos vários outros projetos em andamento, nós temos aí a escola Monteiro Lobato sendo reconstruída, e nós temos mais duas novas escolas que o secretário de Educação do Estado, o Alan Porto, fez o compromisso com o município de Canarana, de ceder duas novas escolas, que a gente vai substituir, e aí a escola Pioneiros, uma reconstrução, uma escola nova, e também uma escola nova também lá no Jardim Tropical, para atender também a demanda, uma escola maior, 16 salas, com piscina, com quadra, coberta, enfim, com todo o atendimento que merece os nossos alunos. Vice-Prefeito Wilson Biguelini falando para a gente aqui da TV Nova, também sobre a entrega desse ônibus escolar aqui, que ficará a serviço da PAI do município de Canarana. Bom dia, Wilson. Bom dia, você vê como é que é importante, né? Temos várias coisas que o prefeito acabou de falar aí, de infraestrutura, de obras, de tudo, mas nada supera uma ocasião dessa, né? A gente vê a alegria dessas pessoas recebendo os benefícios de tanto esforço aí, tanto do prefeito, como o meu, como dos vereadores de Canarana, onde a gente vê a alegria dessa criançada, que tanto precisa de uma infraestrutura melhor, de um olhar melhor. E a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz quando a gente vê, a gente consegue atingir o coração das pessoas, quando elas realmente precisam e a gente consegue atender. Não existe nada melhor, não existe nada mais gratificante do que a gente poder realizar momentos na vida dessas pessoas como a gente está conseguindo fazer hoje. Só alegria. Aplausos 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 Aplausos